Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trouxe um vídeo maravilhoso lindo E o vídeo de hoje eu estou com esse cenário meio Stranger Things aqui Porque eu vim justamente falar da série para vocês Mentira, nem assisto essa série O que eu vi no canal da Suelen Candel, quero deixar os créditos aqui para ela Que é uma bolsa maravilhinda de sereia Gente, olha só que linda, cara Ela é uma concha Para todas as sereias aí também quiserem ter uma bolsinha assim de concha de sereia Eu vi essa ideia em vários instagrams também Aí depois eu vi o vídeo dela e fiquei mais empolgada ainda e louca para fazer a minha E decidi compartilhar a ideia aqui com vocês também, que gostam dessa pegada meio sereia E ele é muito facinho de fazer, os materiais também são bem fáceis de encontrar Se você está aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve aí Que tem muito vídeo legal por aqui Deixa o seu like também E é isso aí gente, vamos começar o vídeo Bom, então de materiais nós vamos utilizar o papel paraná Ou vocês podem usar papelão também Ou papel mais duro, enfim, como quiserem Vamos utilizar também papel EVA, da cor que você quiser Vamos utilizar também um molde do formato de concha de sereia Pode escolher o formato que você quiser, eu gostaria desse daqui Eu acho que ele vai ficar um tamanho bem legal Papel celofane, nessa cor meio furta cor Ou você pode usar o papel que você quiser, desde que tenha uma textura assim mais sereia Uma corrente ou algum tecido para ser a alça da sua bolsa Eu peguei esse daqui que é meio dourada, um ouro velho Mas vocês podem usar uma alça de uma bolsa velha que vocês não usem também Tesoura e estilete E por último, mas não menos importante, a nossa querida cola quente Que vai nos auxiliar aí na colagem da nossa bolsa Ou vocês podem utilizar também alguma cola tipo tec bond Enfim, que segure bem Bom pessoal, então agora a gente vai pegar aquele nosso molde da concha E vamos recortar Recortar por toda a volta do molde mesmo Feito isso, agora a gente vai pegar o nosso molde Vai pegar o papel paraná E vamos contornar o molde e passar ele para o papel paraná Dessa forma Feito isso, ele vai ficar dessa forma Nós vamos pegar o estilete ou a tesoura E vamos cortar a volta do nosso molde Feito isso, ficou dessa forma E nós vamos fazer dois moldes dessa forma Agora com o nosso papel celofane Nós vamos abrir ele bem ali, pegar um pedaço E vamos passar ali os nossos moldes para o papel celofane Com a cola branca Passe a cola por todo o papel paraná E aplique ele no papel celofane Dessa forma Depois é só recortar em volta E com a cola quente a gente vai fazer o acabamento ali Por dentro do nosso papel dessa forma Depois a gente vai fazer um molde da nossa concha no papel EVA Assim como a gente fez no papel paraná E vamos aplicar a cola quente ali por volta do nosso molde E aplicar o papel EVA por cima Para fazer um acabamento por dentro E vai ficar dessa forma Feito isso, a gente vai pegar o nosso molde novamente Da concha Vamos posicionar bem E vamos pegar uma caneta Ou alguma coisa Um pouquinho mais um lápis Enfim E a gente vai marcar bem ali Só marcar A gente vai passar a caneta por cima ali De todo o desenho E a gente conseguir recortar depois E a gente vai cortar ali por todo o desenho de dentro E com a cola branca novamente Nós vamos colar ali Aqueles pequenos moldes que fizemos No papel solofane novamente E vamos cortar de novo E com a cola quente A gente vai fazer o acabamento E depois de encapar Todos os nossos moldes Da nossa concha Nós vamos posicionar ali Na nossa concha maior E vamos passar a cola quente E vai ficar como se fosse um relevo mesmo Aplique a cola quente por volta De todo o molde Depois aplique na concha em si E a parte bem Vai ficar bem bonitinho Depois a gente vai pegar um pedaço de papelão mais grossinho E vamos pegar um pedaço do nosso EVA também E vamos colar ali Pra encapar esse pedaço de papelão Esse papelão ele pode ter por volta dos 5 centímetros mais ou menos Que é mais ou menos uma medida legal assim pra gente fazer a profundidade da nossa bolsa Depois você mede direitinho ali mais ou menos o formato que você quer E cola com a cola quente Depois aperta bem Passa a cola quente por cima de novo E já pode colar a tampa Pressione bem também Depois veja se ficou tudo certinho E agora com um pedacinho do nosso EVA A gente vai dobrar ao meio e passar a cola quente E vamos fazer como se fosse ali Pra colocar a nossa alça A nossa corrente no caso Não esqueça de fazer o mesmo do outro lado também E agora a gente vai pegar outro pedacinho de EVA Passar por dentro ali da corrente E passar por dentro desse gantinho que a gente fez Pra poder segurar ali a corrente E é isso pessoal Tá feita a nossa bolsa de sereia Eu amei a minha Espero que vocês tenham gostado também Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Como vocês poderão ver É bem facinho de fazer E eu preciso ressaltar que essa bolsa Por ser feita de papel Materiais mais frágeis Ela não aguenta muito peso Então dá pra você levar aí Seu celular, sua carteira, seus documentos Mas não leve muito peso gente Senão ela não vai aguentar Se você quiser usar também como decoração Aí no seu quarto Onde você quiser também Fica uma gracinha E eu tô apaixonada por ela gente Então é isso Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o gostei Se inscrever no canal aqui embaixo As minhas redes sociais vão estar todas aqui No Encadas também Me acompanha por lá Eu tô sempre postando spoilers de vídeo No Snapchat, no Instagram Na minha fanpage também Então acompanhem lá Que tem muita coisa legal também Então é isso pessoal Espero muito que tenham gostado Um beijo pra vocês E até a próxima E até a próxima Tchau.